Opa, aqui é o Ailton do Escola de Trading e estou aqui mais uma sexta-feira para trazer para você mais uma análise ao vivo da semana. Andei pensando um pouco aqui essa semana e eu acho que a gente tem bastante, a gente já tem no canal aqui, bastante análises detalhadas para poder ensinar com detalhes. Se você está começando agora, se você está começando a ver os vídeos de análise, se você quer aprender um pouco mais sobre análise, eu acho que já tem bastante opções para você ver análise de mercados diversos e aí o que eu queria fazer? Eu queria começar a fazer algumas análises um pouco mais dinâmicas, apontar o que vale no jogo, mas apontar de forma mais rápida, até para, se for o caso, apontar mais de um jogo. Eu quero otimizar o tempo de cada vídeo para poder até mesmo dar um pouco mais de opções e começar a fazer análise de mercados um pouco mais diferentes, com o passar dos vídeos, mostrar estratégias um pouco mais diferentes, jogos que valem para estratégias um pouco mais diferentes. E vou tentar, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou tentar agilizar um pouco, fazer uma análise um pouco mais dinâmica, apontando somente os pontos que indicam que uma estratégia é é evidenciada, e no final eu vou dar a conclusão de qual estratégia a gente pode usar. Mas eu quero que você comente o vídeo, eu quero que você participe, para eu saber se isso realmente é viável para você. mas se isso, o objetivo aqui é a gente aprender acima de tudo, aprender ao invés de somente eu vim aqui passar resultado para você, te indicar jogo. Esse não é o objetivo. O objetivo é a gente entender porque que a gente faz as coisas. Quem entende o que faz, acaba se especializando e não dependendo de outras pessoas com o tempo. E eu acho que quando a gente, quando a gente pensa um pouco mais em aprender, né, fazer por conta própria, a gente tem a capacidade de sempre evoluir. Se a gente ficar dependendo de alguém para passar resultado para a gente, a gente nunca vai crescer, né, e se aquela pessoa que a gente dependia dela, sumir, morrer, se for o caso, não desejando morte de ninguém, mas, isso, quem dependia vai morrer junto, né, vai parar de fazer o que fazia, por não saber fazer sozinho, tá, então eu quero que você comente o vídeo, eu quero que você diga para mim se ficou bom dessa forma, ou se você prefere que eu faça de novo com maiores detalhes. E no final do vídeo, ainda mais para o finalzinho do vídeo, eu quero te falar sobre uma oportunidade que eu vou trazer na semana que vem. Então, começando aqui, é, pelo jogo da última análise, né, CSKA e Leverkusen, que eu coloquei essa semana, é, eu, nesse jogo aqui, eu indiquei Layal CSKA, e disse que o jogo valeria entrar num over 1,5 ou under 4,5, se você preferisse o under. E, inclusive, eu disse que era melhor a gente esperar 15 minutos para entrar num possível over 1,5, caso fosse o objetivo. Bom, aconteceu 100% daquilo que estava previsto, né, o gol, o primeiro gol do jogo saiu os 16, gol do Leverkusen, então daria certo tanto Layal CSKA, quanto over 1,5 já, de cara, né, na entrada já pegaria a meta e já sairia do mercado. Se você fez, parabéns, você conseguiu um green bem legal aí, e o under 4,5 também daria certo, né, principalmente depois do gol do Leverkusen, quando eu disse que o primeiro tempo não aconteceria muita coisa. Então, se você entrou, principalmente depois do gol, você conseguiu um green bem legal no under 4,5, e já saiu do mercado antes de acontecer o segundo gol. Então, se você operou, parabéns, e vamos para a análise que eu escolhi, né, e vou tentar te passar duas agora, essa semana, e vamos ver como é que acontece. Então, eu escolhi aqui, Heidenheim e São Paulo, né, esse jogo é amanhã, sábado, dia 26, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então, o analisado aqui foi que, principalmente, a gente vê aqui que o Heidenheim tem poucas derrotas na temporada, né, são três derrotas, são quatro vitórias e três empates, é um time bem regular. O São Paulo não ganhou nenhum jogo nos últimos dez jogos, né, nem mesmo amistoso, não conseguiu vitória nenhuma. Na campanha, na classificação, o Heidenheim está em quarto lugar, na segunda divisão do alemão, com 22 pontos. São seis vitórias, quatro empates, três derrotas, 17 gols marcados e 10 sofridos. O São Paulo é lanterna, tem seis pontos só, em 13 jogos, tem uma vitória apenas no campeonato, são três empates e nove derrotas. Marcaram oito gols, sofreram 21 gols. Na classificação casa fora, né, o Heidenheim, ele mantém a classificação aqui. Tem uma derrota só, com quatro vitórias e dois empates, 10 gols a favor, 4 contra a defesa do Heidenheim e o ataque são bastante eficientes. O São Paulo, ele mantém a lanterna, né, e são... é um ponto só em sete jogos. Não venceu, tem um empate e seis derrotas. Marcaram dois golzinhos apenas, sofreram 12. Sofreram mais gols do que o Heidenheim marcou aqui. Bom, dessa forma, a gente vê aqui que a lei ao São Paulo, ela tem valor, né. Principalmente pela campanha ridícula que ele faz. Não tem vitória. O Heidenheim tem uma derrota só, o restante dos jogos ele não perdeu. Então a lei ao São Paulo tem valor aqui. Beck ao Heidenheim, acredito que não vale. Por que não? Porque o Heidenheim tem quatro vitórias e três jogos que ele não ganhou. Então de quatro para três, você tem um risco muito elevado da proporção cair em um jogo que ele não vai vencer. Na campanha, na estatística de campanha dele. Então vale mais a Beck, aliás, vale mais a lei ao São Paulo, do que a Beck no Heidenheim. Na análise classificativa, a gente vê que o São Paulo é 18º, ele entra aqui. O Heidenheim não perdeu para nenhum time aqui de baixo da tabela. Teve um jogo over 2,5 e um under. O Heidenheim é quarto. Ele entra aqui, debaixo do Hanover. Nessa parte aqui, o São Paulo não ganhou de ninguém, nem empatou. Todos os jogos, quem abriu o placar foi o time da casa, contra quem o São Paulo jogou. Tiveram três jogos em under. Os mais próximos, quatro jogos em under. Esse Samhausen está muito longe já do Heidenheim. Então ele tem mais jogos em under. Under 2,5. No quadro de gols, o Heidenheim tem uma média de gol marcado de 1,43. O São Paulo sofre quase dois por jogo, 1,7,1. Marca 0,29. Um ataque horroroso, que não chega a um terço de... A cada três jogos, ele marca um gol. E o Heidenheim tem uma defesa bem forte, com menos de um gol por jogo. A média de gols marcados mais sofridos, dos dois times, chega a 2. Então, por causa dessa média de gol marcado mais sofrido aqui, de dois para cada um, e levando em consideração que o Heidenheim, sozinho, ele tem um ataque para te dar, no máximo, dois gols por jogo. Então, eu acredito que, se você quiser fazer over aqui, esse jogo vale over 1,5. Por causa desses dados. Heidenheim, com um ataque que pode te dar dois gols por jogo. E os dois times têm média de gol marcado mais sofrido de dois gols por jogo. Então, over 1,5. Under. Eu não aconselho você fazer under. Por que não? Porque o Sampaoli, ele tem uma média muito alta de gol sofrido. Dois gols sofridos por jogo, é uma média muito alta. Isso indica que o Sampaoli tem tendência a erro individual. E se você entra em under, e o Sampaoli resolve errar, você vai ficar preso com um gol atrás do outro. Então, é melhor não fazer under nesse jogo. Jogos sem sofrer, o Heidenheim tem 57% dos jogos sem sofrer. E 14% sem marcar. Então, ataque eficiente, defesa também. O Sampaoli, 71% dos jogos sem marcar. E sofreu gol em todos, sofreu gol em todos os jogos que fez até aqui fora de casa. Defesa nem um pouco eficiente e ataque também não. Quase, em só 30% dos jogos ele marcou gol. Jogos com mais de 2,5%, 43% do Heidenheim, 57% em over. O Sampaoli, 71% em under, 29% em over. Isso aqui já evidencia que a gente está no caminho certo quando escolheu fazer over 1,5. Os dois times têm porcentagem maior em under. Isso aqui realmente só vai virar over 2,5 caso o Sampaoli resolva entregar tudo quanto é bola que ele resolver nesse dia aqui. Abre o marcador a qualquer altura. Dos 7 jogos que o Heidenheim fez até agora em casa, ele abriu o placar 4 vezes. O Sampaoli só 2, do 7. O final do primeiro tempo, dos 4 jogos que o Heidenheim abriu o placar, ele fez isso 3 vezes em primeiro tempo e terminou o primeiro tempo ganhando. O Sampaoli, os dois jogos que ele abriu o placar, ele fez isso somente em primeiro tempo. Em segundo tempo, ele não tem feito quase nada. Ele tem perdido os jogos. Mesmo os que ele abriu, ele perdeu no fim. O Heidenheim, mesmo os jogos que ele abriu, ele ganhou 3 no final. O outro, ele empatou. Ah não, não. Ele tem uma derrota. Mas, deixa eu voltar aqui. Ele abriu, aqui ó, ele abriu contra o Braunschweig e empatou. Então, realmente, o único jogo que ele não ganhou, abrindo o placar, ele empatou, ele não perdeu. Então, a capacidade dele não perder é alta. Por isso, a lei tem mais valor do que a Beck. Reviravolta, dos dois jogos que o Heidenheim começou perdendo, ele virou um. Ele virou uma vez. E venceu no final. O Sampaoli não tem reviravolta, não tem nem vitória. No momento de gols, a gente vê o Sampaoli com uma média alta de gols sofrido aqui, em todos os períodos. Ele é um pouquinho melhor no meio do primeiro tempo e no finalzinho do primeiro tempo. O que bate com a média de gols sofrido aqui do Heidenheim. Então, se você for fazer esse over aqui, aconselho que você escolha entrar nesse over a partir daqui, tá? Entre os 16 e os 30 minutos, quando o Heidenheim também tem chance de sofrer. Mesmo o Sampaoli tendo chance pouca de marcar, mas é o momento que ele marca. Então, vamos focar aqui, entre os 16 e os 30 minutos, para entrar com esse over 1,5 minutos, caso seja o objetivo fazer o mercado de gols. Under, como eu falei, não aconselho, porque o Sampaoli mantém média alta sofrida de gols por período. E o Heidenheim mantém média alta de gols marcado por período. Então, vamos evitar isso aí. Resultado do intervalo. O que mais acontece para o Heidenheim em casa é o 0x0 ou 1x0 para ele. O que mais acontece para o Sampaoli é o 0x0 ou 2x0 para o time da casa. Também tiveram dois jogos que o Sampaoli terminou ganhando por 1x0. Mas, como é envolvido gols aqui, os dois times, os placares maiores envolvem gols, cuidado com o Under. O Over 1,5 já tem mais capacidade de lucro. Em final de jogo, o Heidenheim tem um placar em 0x0 só. Todos os outros jogos saíram gols, pelo menos um. E o Sampaoli não tem nenhum placar em 0x0. Então, Over 1,5 junto com o Layal Sampaoli. Vamos dar uma olhada nas odds. Então, está aqui, amanhã, 10 horas da manhã, horário de Brasília, dia 26. A odds Layal Sampaoli está começando ótima para a gente fazer. O mercado tem pouca liquidez, mas, como a gente sabe, vai entrar com mais liquidez no momento do jogo. O jogo vai entrar em direto. Então, essa odd aqui está boa para a gente usar na lei. O Over 1,5, ela está começando em 1,46. Essa odd está... A liquidez está baixa aqui, mas vai receber mais dinheiro. E 1,46 já é uma odd ótima aí para a gente se aproveitar já ali por volta dos 15 minutos de jogo. Se tiver movimentação boa para isso, já colocar aqui no Over 1,5 se for o interesse. Bom, então, essa análise foi essa. Layal Sampaoli ou Over 1,5. E aí, quero trazer para você um outro jogo. Vamos testar aqui uma outra análise rapidinha que eu quero mostrar. Chelsea e Tottenham, também amanhã, 3 e meia da tarde, horário de Brasília, pelo campeonato inglês. Aí você pode pensar, pô, mas é um jogo... É um jogo dividido, é um clássico inglês e tal. É complicado esse jogo. Pode até ser, mas vou te mostrar o que vale aqui. O Chelsea, nos últimos 3 anos, a gente tem um empate aqui, outro, vitória do Chelsea, uma vitória do Tottenham, Chelsea, Chelsea, empate. Então, o Tottenham tem uma vitória, o resto o Chelsea não perdeu nos últimos 3 anos. Dos últimos 10 jogos em todas as competições, o Chelsea tem 3 derrotas e 1 empate. São 6 vitórias. O Tottenham tem 2 vitórias e o resto ele não ganhou. É derrota junto com o empate. A classificação do campeonato, o Chelsea é líder. 28 pontos, 12 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 27 gols a favor, 9 contra. Tottenham é quinto. São 12 pontos, 6 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. 18 gols a favor, 8 contra. Na campanha casa fora, o Chelsea mantém a liderança. É o time de melhor campanha em casa. São 5 vitórias em 6 jogos, só 1 derrota. 18 gols a favor, 3 apenas contra. O Tottenham é quinto, ele mantém a colocação do campeonato. São 10 pontos. 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. 9 gols a favor, 4 contra. Então o Chelsea tem um ataque duas vezes melhor que o do Tottenham. Aqui a gente vê o Tottenham com jogos com bastante empate e 2 vitórias. O Chelsea tem vitórias e 1 derrota. Então a gente leva a acreditar que o Tottenham não tem alta capacidade de vencer. Ele tem mais capacidade de não vencer por causa da incidência de empate. Já o Chelsea tem capacidade de vencer. O que leva a acreditar que a estatística mostra que lei ao Tottenham vale. Ok? Lei ao Tottenham vale aqui. Por causa dessa alta capacidade do Tottenham não vencer. Na análise classificativa, o Tottenham é quinto. Ele entra aqui. Em cima do United. O Chelsea ganhou dois jogos aqui. Perdeu para o Liverpool. Foi a única derrota. Os jogos foram over 2,5. Todos eles. O Chelsea é primeiro. Entra aqui. O Tottenham tem jogos em under 2,5. Quem abriu o placar sempre foi o time da casa. E foram jogos que ele não ganhou. No quadro de gols, o Chelsea tem 3 gols de média de gol marcado. E 0,5 sofrido. A defesa do Chelsea é bem forte. O Tottenham já tem 1,5 marcado. E 0,67 sofrido. As defesas são parecidas. Mas o ataque do Chelsea é duas vezes melhor. Média de gol marcado mais sofrido. 3,5 para o Chelsea. 2,17 para o Tottenham. Pelo motivo do Tottenham sozinho. Te dar. Poder te dar quase 2 gols por jogo. E por causa das defesas. Serem defesas fortes. E esse aqui ser um clássico. Aconselho você não fazer o over 2,5. Inclusive levar em consideração essa média de gol marcado mais sofrido do Tottenham. Já que a gente acabou de ver que ele tem vários empates em 1 a 1. Então, over 1,5 aqui. Se você quiser fazer under. Aqui eu acredito que tem mais valor under aqui do que naquele jogo do Heidenheim. Então, se você quiser fazer under. Pode fazer um under 4,5. Por quê? Porque o Tottenham tem muitos jogos em empate em 1 a 1. E as duas defesas são defesas fortes. Talvez não saia muito gol nesse jogo. O Chelsea tem 67% dos jogos sem sofrer gol. O Tottenham tem 33%. Metade do Chelsea. O Chelsea marcou gols em todos os jogos até aqui. O Tottenham não marcou em 17%. O que mostra que o ataque do Chelsea é muito mais eficiente. Jogos com mais de 2,5. 100% para o Chelsea. 33% do Tottenham. E aqui entra um detalhe. Essa semana o Tottenham jogou um jogo da Europa League. Jogou contra o Mônaco. E foi lá na França. Então o Tottenham já se desgastou naquele jogo. E agora vem jogar um clássico contra o Chelsea. O Chelsea não jogou na semana. Ele treinou para esse jogo. Por causa disso, o elenco do Tottenham já vem cansado. Pode ser mais um motivo que o Chelsea leve vantagem nesse jogo. Inclusive pelo ataque mais forte do que o do Tottenham. Mas pelo mesmo motivo de pressão e de cansaço, aconselho você não ultrapassar o over 1,5. Abre o marcador a qualquer altura. O Chelsea, dos 6 jogos que fez em casa, abriu o placar em 5. O Tottenham somente 2, dos 6. O Chelsea, dos 5 jogos que abriu o placar, 4 foram 4 jogos. Ele terminou o primeiro tempo ganhando. O Tottenham ganhou os 2 primeiros tempos, onde ele abriu o placar. Venceu os 2 jogos no final, que ele abriu o placar. Mas o Chelsea venceu todos os 5 jogos que ele abriu o placar. Então tem mais... o jogo tende a virar mais para o Chelsea. Momento de entrada de over 1,5. Aconselho usar a mesma técnica de leitura do Heidenheim. O Chelsea sofre gol aqui, nessa área do primeiro tempo. E mantém uma média de gol marcado por período. Como o Tottenham sofre nesses períodos também, você pode tentar entrar entre os 16 e os 30 ou um pouco depois disso. para aproveitar esses momentos que o Chelsea sofre gol. Mas só por causa de você ter uma maior densidade de gols aqui. Não ficar dependendo de um time só. E aí o segundo tempo ele tem mais... o ataque dos times é um pouquinho melhor. O ataque dos times é um pouquinho melhor do que o primeiro tempo. Os dois times. Os resultados. Ao intervalo, o Chelsea... o placar que mais acontece é o 2x0 para o Chelsea. Três jogos. E os placares que mais aconteceram até aqui para o Tottenham foi 1x0 para o time da casa e o 0x0. O que tende para o Chelsea. Em final de jogo não tem 0x0 o Chelsea. E o Tottenham tem um 0x0 só. Todos os outros jogos aconteceram gols. O que leva a acreditar que pelo menos um gol possa acontecer. Vamos dar uma olhada nas odds. Deixa eu mudar aqui para o Chelsea. Então aqui a gente tem o mercado de probabilidades. Layout Tottenham 5.3. É uma odd boa para a gente usar também. Layout Tottenham. E o mercado de over 1,5. Aqui está começando um pouco mais baixo. 1,28. Mas esperando aí 15 minutos. Essa odd se aproxima de 1,5. E aí a gente melhora um pouco a entrada. Ok? Então as duas análises que eu queria te mostrar eram essas. Espero que você pegue um green bem legal em cada uma. Se você puder operar nas duas. Espero que você tenha entendido por que entrar. Esse é o objetivo nosso aqui de todas as análises. Comente o vídeo se você realmente entendeu. Se você prefere que eu volte a ser um pouco mais detalhista. E eu queria falar de uma oportunidade que eu vou trazer a partir da semana que vem. Segunda-feira já. Não sei se você é cadastrado no site do Escola de Trading. Se não é, cadastre lá. Porque eu vou disparar e-mails para quem é cadastrado. E quem é cadastrado vai ter a vantagem de poder participar de uma semana que eu estou abrindo. A partir da semana que vem. Para inscrição. Para inscrição. Num programa que eu vou fazer. Onde tem vantagens diversas. E inclusive com bônus. Com bônus que eu costumo oferecer separadamente. Quando eu ofereço. São programas diferentes. Mas nesse programa de agora. Dessa semana que eu vou oferecer. Eu vou oferecer todos eles juntos. Com bônus. Para ficar um pouco mais completo. Então se você quer ter essa oportunidade. Cadastra no site. E aguarde os e-mails dessa semana que vem. Hoje eu já andei mandando e-mails. Para quem já é cadastrado. No site. Avisando que vai acontecer isso. Se você ainda não é cadastrado. Aconselho você cadastrar nesse final de semana. Para poder começar a receber as orientações. Nessa semana que vem. Então. Muito bom final de semana. Bons grins. Comente o vídeo. Compartilhe para seus amigos. Clique em curtir se você gostou. Não curtir se você não gostou. Preciso melhorar cada vez mais. Vou deixar na descrição do vídeo. O site do Escola de Trading. Para você falar comigo. E se registrar no site. E vou deixar. A página do Escola de Trading no Facebook. Para você falar comigo ao vivo. Se for o caso. Muito obrigado. Bom final de semana. Bons grins. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.